Destaque internacional, ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, morre aos 90 anos. Os detalhes com Lívia Fernanda. O corpo do ex-presidente da Argentina, Carlos Saul Menem, está sendo velado desde a noite deste domingo no Congresso Nacional em Buenos Aires. Aos 90 anos, Carlos Menem estava internado por causa de uma infecção urinária, mas havia tempos que enfrentava um quadro de saúde delicado, agravado por uma pneumonia. O atual senador da província de La Rioja, pelo Partido Justicialista, chegou a participar das primeiras reuniões virtuais do Senado em meio à pandemia do coronavírus. Menem foi o presidente mais longevo da Argentina, governando o país de 1989 a 1999. Antes de chegar à Casa Rosada, foi governador de La Rioja, pouco antes do golpe militar. Durante a ditadura, foi perseguido e preso. Apesar de ser peronista, governou a Argentina com forte viés neoliberal. Durante o mandato, primou pela abertura comercial e pela privatização de empresas públicas. Fez reformas políticas, econômicas e sociais que resultaram na crise de 2001, já sob a gestão de Fernando de la Rua. O presidente Alberto Fernandes manifestou profundo pesar pela morte e afirmou que Carlos Menem foi sempre eleito pela democracia. Fernandes decretou luto nacional de três dias. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil lamentou a morte do ex-presidente argentino, a quem chamou de estadista com papel marcante no avanço das relações com o Brasil. Carlos Menem nasceu em julho de 1930 na cidade de Anilaco e deixa três filhos.